Agora Quem sabe ajuda a gente Então por que não para com esse jogo Se estamos separados De um do outro É tão ruim Como é que é? Tanto pra você O refrão é de vocês, vai! Para de virar Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Nesse lance já passou Tá na hora de crescer Que lindo, que lindo Se toca e nota que eu quero você Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Como é que era o balanço? Rádio mania Imagina Imagina Se toca e nota que eu quero você Confesso, fiz de tudo Pra achar uma nova paixão Mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus escreveu E tá traçado pra mim E tá traçado pra mim Como uma história sem fim E tá traçado pra mim Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Você, 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 você E tá traçado pra mim Você, 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 você Amém